É que se o diabetista é da polícia militar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Lindo, é um poeta que escreve sobre você Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Oh, 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 oh Ei, caralho, ei, caralho Que é mais caralho, que é mais caralho Oh, 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 oh É o meu verde desde a primeira rima Cê quer ter um igual a síndrome da Pagstima Eu sou um simbolinha, só tô contigo em cima Meu irmão falando é lado, eu acabo quase, não é uma cofina Ah, 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 ah Aí tem que ver o contexto Falaram do seu cred, mas isso foi pretento Cê sabe que minha rim é cred Porque eu no mic é agulha de crochê no ded de texto Ah, agulha de crochê no ded de texto Entendo que tudo que eu faço é tão grotesco Eu me enquadrei dentro desse contexto Seu sangue tá vermelho é o símbolo do Bradesco Ah, 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 ah Cada vez é um bom, arrombado Esse quadro é a prova que cê é quadrado Por isso que eu não caigo no seu quadrão Expansivo demais pra caber na sua limitação Ah, 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 ah Só que você é expansivo Quadrado em rock, ele continua que é meu dirijo Cê não entendeu, realmente sou quadrado Você é Bob Esponja, vai sair todo furado Ah, 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 ah Só tô rindo com capricho E nossa banda disse O rapper é compromisso A sua rim é mais já parou que eu sou Bob Esponja O seu pistola é chato Vem, vão vem do papo de lixo Vem, vão, vão, vão Vêm, vão, vão Eu neste momento Porque não vai fazer chorinho com après-dovei Mas este motivo, mano, eu trago as dores Quem é que eu vulgar بman as despивается Douve que eu valvoo Eu vi do padre de lixo E vou para o jardim da foda Aí sabe que eu tô vivendo o sonho de um inverno E eu espero que esse sonho seja eterno Tá no jardim das flores, cê trobou tudo a pena Foi do jardim do ego e para o quinto do inferno